Vem para de frescura, então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar, que já fiquei com você A tua prima quer saber, que ela quer aproveitar Então vem pra cá menina, vem fazer o que mandar Eu quero ver novinha, te sentando devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Vim parar de frescura, então vim pra canança Vim parar de frescura, então vim pra canança Não tenho nada a declarar, que já fique com você A tua prima quer saber, ela quer aproveitar Então vim pra cá menina, vem fazer o que mandar Eu quero ver novinha, tu descendo devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Oi, bota, bota, soca Boas penetrar, 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 eu vou sentar Com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Oi, bota, bota, soca Boas penetrar, oi, bota, bota, soca Com a xereca devagar, oi, bota, bota, soca Boas penetrar Central Farma Central Farma Tamo junto Matheus Central Ótica Loja Sione Derruba a mercadoria Este é doces O ca A E New York Ed verification O que é o tempo? A-a-a-mi Ed console O que é o payoff?